Prepare-se para embarcar em uma superaventura de cicloturismo, a Rota do Vulcão. Essa expedição emocionante o levará a um cenário fascinante. O que diferencia a Rota do Vulcão é que ela é feita em torno de uma caldeira vulcânica. Sim, você ouviu direito, um vulcão. É uma experiência sem igual, na qual você pode testemunhar a força bruta da natureza enquanto pedala por essa paisagem única na região de Poços de Caldas. A Rota do Vulcão é uma jornada rústica que o leva por fazendas e muitas estradas secundárias, dando-lhe uma visão do modo de vida local. Cobrindo uma distância de 370 quilômetros com quase 11 mil metros de subidas acumuladas, essa rota testará sua resistência e o levará aos seus limites. Vales verdejantes, montanhas majestosas, lagos e plantações de café. Você se sentirá como se estivesse em um mundo diferente ao pedalar por essas vistas encantadoras. Você encontrará subidas fortes e descidas íngremes que testarão suas habilidades. Mas a superação lhe dará uma sensação de realização e tornará sua jornada gratificante. Esse roteiro é realmente um desafio. Conquistar terrenos difíceis em uma beleza inspiradora da caldeira vulcânica, essa expedição o deixará com lembranças que durarão a vida inteira. Vídeo produzido com o apoio da Corisco. Alforje impermeável para cicloturismo.